Está preso na delegacia de Luiz Correia Pedro Carneiro de Souza de 60 anos Pedro foi preso sob a acusação de oferecer dinheiro a uma adolescente de 14 anos em troca de sexo Essa menor constantemente estava sendo aliciada por esse cidadão para marcar o encontro com eles E de pronto a polícia foi até o local e lá verificou esse cidadão lá nesse local marcado E aí o policial perguntou para ele o que ele estava fazendo lá, ele estava esperando uma garota E de ponto ele perguntou se era aquela menina, ele disse que era E aí imediatamente eles deram volta de prisão e levaram para a delegacia De acordo com a mãe da vítima, o acusado, a Dias, vinha fazendo propostas para a menor Minha filha começou a chegar em casa completamente diferente Aí eu perguntava, filho o que é que tu tem, que tu está assim diferente Aí ela falou, mãe tem um cara sempre aparecendo no meu colégio a terceira vez Quando ela foi me contar já tinha sido a terceira vez, sempre horário de recreio Ele aparecia e falava que casava com ela e ela começou a me contar Que casava com ela para onde ela quisesse ir Ele levava ela, não precisava ela levar roupa nem nada Que para onde eles iam, ia comprar tudo, né? Quando foi ontem, eu fui para Parnaíba à tarde, deixei ela em casa E ela tinha ido lá no Tião Quando ela vai no caminho mais uma colega Aí ele abordou ela de bicicleta, está me reconhecendo Aí ela falou, estou, estou reconhecendo sim Como é que a gente vai fazer para sair? Aí a hora que você quiser, né? Que ela já estava por dentro, que na hora que visse ele marcasse um encontro no lugar onde tivesse muita gente Aí ela marcou o encontro com ele em frente ao shopping, 7h30 Aí ele falou que ele não usava camisinha Aí ela disse, não, não tem nada não, para dar tudo certo ela falou, né? Não, não tem nada não, não tem problema não E se eu engravidar? Aí ela, não, eu nunca engravidei mulher nenhuma Aí ela pegou, pois está certo Você vá e não me faça esperar muito, que eu não gosto de esperar Assim como um ar autoritário, viu? Mas foi no final da tarde da última segunda-feira Após mais uma abordagem do acusado Que a família resolveu entrar em ação O acusado aguardava a menor exatamente neste local Quando foi surpreendido pela polícia O que era para ser um encontro Acabou dando errado para o idoso Eu ouvi ele falar que estava esperando uma menina Aí a gente chegou, ficou lá Meu esposo veio, buscou a polícia A polícia foi lá, abordou ele Ele estava com um maço de vela, uma caixa de fósforo O que ele estava planejando? Ele ia fazer o pior com a minha filha A partir de agora, a polícia faz o trabalho de investigação Sobre o ocorrido Resta saber se existem outras vítimas do acusado